Opa pessoal, aqui quem fala é Mohamed e sejam bem-vindos ao canal. No vídeo de hoje eu vim ensinar a vocês como baixar e instalar o Calais Codec Pack na versão 32 e 64 bits. Ele funciona no Windows XP, Vista, 7, 8, 8.1 e o 10. Eu vou deixar o link direto do site oficial de download aí na descrição do vídeo. Após clicar, vocês vão ser redirecionados para essa página. Aqui tem diversas opções de download para vocês. Tem a versão Basic, que como o nome já diz, é a versão mais básica do Calais Codec Pack, porém representa alguns erros em alguns computadores. Tem essa segunda versão aqui, que é a versão Padrão, que é recomendada apenas para usuários médios. Tem a versão Full, que é a mais completa de todas. A versão Mega, que é parecida com a Full, porém com algumas limitações. Tem a versão Update, para vocês atualizarem seu Calais Codec Pack para a versão mais recente. A versão Beta, que é a que contém as atualizações e melhorias mais recentes, mas que podem ter pequenos bugs e que também não foram testados como as versões normais. Essa versão é mais adequada apenas para aqueles usuários mais experientes e que gostam de dar o feedback para a empresa. E aqui também tem a última versão, que é a versão Old Versions, que é o download das versões antigas. Bom, vocês vão escolher a versão de preferência. É o mesmo procedimento de instalação para com todos. Eu vou baixar a versão Full, mas vocês podem estar baixando qualquer uma dessas versões. Então, para baixar é o seguinte, vocês vão clicar aqui em Download Full. Aí vocês vão ser redirecionados para essa página de download. Vocês vão vir aqui em Download e aqui tem três formas de você baixar. Vocês podem estar escolhendo o Serve 1 mesmo. Eu vou dar um clique. Automaticamente o download já vai começar. Vocês vão aguardar. Após baixar, vocês podem estar clicando aqui onde está o Calais Codec Pack. Dão um clique. Vocês vão clicar em Executar. Aí vamos começar o processo de instalação. Aqui nessa parte tem duas opções de instalação. A normal ou a Advanced. A versão normal é para quem só quer instalar e reproduzir alguns áudios e vídeos sem precisar de fazer configurações profissionais. Apenas reproduzir sua mídia normalmente. A versão Advanced é para quem quer configurar e deixar o Calais Codec Pack muito mais profissional. Mas esse não é o caso. Eu vou apenas ensinar a instalar a versão normal para que vocês reproduzam seus áudios e vídeos de imediato. Então vamos lá. Clique aqui na opção normal. Clique em Next. Aqui pessoal, vocês podem estar deixando do jeito que está. Clique em Next. Aqui também vocês vão clicar em Next. Clique em Next novamente. Aqui pessoal, vocês vão escolher o idioma do seu Calais Codec Pack. Aqui em Primeira Língua, vocês vão clicar na setinha e vão escolher a opção Português de Brasil. Clique em Next. Aqui nessa parte você vai escolher a saída de áudio. Se você tiver saída de áudio como a 2.1, 4.0, 7.1, marque a saída de áudio desejada. Mas se você não tem ideia qual é a saída de áudio do seu computador ou notebook, marque a opção estéreo. Eu vou marcar a opção estéreo e vou clicar em Next. Aqui vocês vão clicar em Install e vocês vão aguardar a instalação. E pronto, a instalação foi concluída com êxito. Vocês vão clicar em Finish. Automaticamente, após você clicar em Finish, vai aparecer essa tela aqui para vocês baixarem o Calais Codec Pack. Se der algum problema na sua instalação, se der algum tipo de problema e o Calais não está pegando, eu recomendo que vocês baixem uma dessas três opções aqui. De preferência, a beta versão. Ok? Então vamos fechar. Agora vamos configurar o seu áudio ou seu vídeo para poder abrir com o Media Player Classic, caso eles não estejam abrindo automaticamente. Aqui eu tenho o formato de música e aqui eu tenho o vídeo. Eu vou primeiramente começar com a música. Vocês vão na sua música, clica com o botão direito em cima, abrir com, escolhe outro aplicativo e logo de cara vai aparecer aqui o MPC-HC. Mas caso não apareça, vocês vão clicar em Mais Aplicativos e vão procurar ele por aqui. Ok? No meu caso, já está aqui no início. Eu vou clicar. Clicar nessa caixinha aqui. Sempre usar esse aplicativo para abrir arquivos MP3. Clique na caixinha e clique em OK. Agora todas as músicas no formato MP3 vai abrir com o Media Player Classic. Sabendo disso, eu vou fechar. E vamos fazer isso com o vídeo. No meu caso, já está para os vídeos abrirem com o Media Player Classic, mas é claro que quando a gente baixa filmes, existem vários formatos diferentes. Então, caso você queira já predefinir para que abra com o Media Player Classic, vocês vão clicar no botão direito em cima, abrir com, escolher outro aplicativo. Vão fazer a mesma coisa. Logo de cara, o meu MPC já apareceu, mas caso não apareça, clique em Mais Aplicativos e vocês vão descer e vão procurar. Então, beleza. O meu MPC está marcado. Eu vou clicar nessa caixinha aqui. Sempre usar esse aplicativo para abrir arquivos.mp4. Fazendo isso, todos os seus arquivos MP4 vai abrir com o Media Player Classic. Então, vocês marcam a caixinha e cliquem OK. E pronto. No mais, é isso. Esse foi o vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado. Deixe seu like se te ajudou. Se inscreva no canal. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.